Com relação ao Chárez, se você pudesse dar um conselho para ele com relação ao Makachev, o que você aconselharia para ele para vencer essa luta e voltar a reconquistar o cinturão que tiraram dele por questão daquela balança lá, aquelas 200 gramas? Eu acho que o Chárez deve trabalhar um pouco de movimentação de cabeça, Marcelo. Não sei se eu já comentei isso aqui outra vez, mas eu acho que ele deve trabalhar mais movimentação de cabeça do que ficar bloqueando movimentação de cabeça junto com as pernas. Esse é o diferencial para ele. Ele é um cara muito longo, é um cara muito longilíneo. Eu acho que a movimentação, e continuar trabalhando a mão dele, a sequência de perna, aqueles frontais que ele joga muito bem na barriga, os chutes que ele manda muito bem, chute na perna, chute na costela. Ficar ligado muito no wrestling, porque é como a gente sabe, os caras da escola de cabelo vão querer agarrar, mesmo o Chárez tendo um jiu-jitsu muito afiado. Essa parada de ficar por baixo aí no MMA é muito difícil, mas Charles se embolando com ele de uma forma diferente. Ali em pé, como o Charles faz muito bem, passando para as costas, pegando de mata-leão, eu acho que dá certo. Mas não aceitando queda, porque finalizar, mesmo sendo o Charles um cara muito perigoso no chão, eu acho que ele não deveria aceitar esse jogo. Os caras fazem muito bem isso, e o Usman pode ser até um sparring para... Com certeza vai ser um sparring para o Slam, né? Porque tem uma envergadura muito parecida. E eu ia até fazer uma comparação, né, cara? Porque sempre tem essa comparação pela torre UFC e tal. Quem você acha mais duro ali, o Islã Makashev ou o Usman Numan Lomendorff? Eu acho que o Islã. O Islã é muito mais duro, é mais completo, é mais sólido no jogo em pé. O Usman ainda trabalha... Ele é muito técnico, ele coloca a mão muito técnica, o chute ele coloca muito técnica. Mas o ritmo e a movimentação do Islã está bem à frente. É um cara mais novo, ainda está aprendendo, né?